E aí, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é segunda-feira, tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também, se você quer mudar a sua vida, se inscreva-se aí no canal Evangelho Guedes, o canal que está passando aí na tela, e o link vai ficar aqui na descrição, o melhor do evangélico para você, e vamos conferir as lives de hoje. Confira! E às 18h30 teremos uma super live com Diego e Victor Hugo, que dará início às 18h30 no YouTube do Multishow do TVZ. Você não vai perder e vamos conferir a próxima live de hoje. Ainda, às 20h teremos uma super live Amazon Music, que apresenta Grupo Baiana System, às 20h, no Twitter e também no app da Amazon Music, o Grupo Baiana. Vamos para a próxima live. Ainda tem Batista Lima, às 21h, no Novena de São José, que dará início às 21h no YouTube e nas outras plataformas do Batista Lima. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Essas são as lives de hoje, segunda-feira, dia 15 de março. Não esqueça de me seguir no Instagram, que está passando aí na tela, junho divulgações oficial, junho.21. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.